Tauando grave, esse é bravo. Aqui, a qualidade é garantida. Olha só você, depois que me perdeu. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quero. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. Os sonhos que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão. A louca é o paixão, é tarde demais. Que pena, que pena, amor. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. Os sonhos que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora o amor, você jogou fora a minha ilusão. Que pena, que pena, que pena. Que pena, que pena, amor. Que pena.